Tô dando um tempo pra razões O que eu quero é resolver E já não dá mais Pra continuar assim Eu só te peço, por favor Que você entenda, meu amor Que quando perder Você vai dar valor Aí vai ser tarde demais Não volto atrás Não quero saber mais de você Segue tua vida, vai, me deixa em paz Chega de cobrança, já sofri demais Não sabe quanto eu amo ficar com você Mas o teu ciúme vai me enlouquecer Tá faltando carinho, tá faltando amor Sabe que os nossos beijos não tem mais sabor Eu tô indo embora, é melhor assim Já tentei de tudo, mas vou desistir De você Tô dando um tempo pra nós dois O que eu quero é resolver E já não dá mais Pra continuar assim Eu só te peço, por favor Que você entenda, meu amor E quando perder Você vai dar valor Aí vai ser tarde demais Não volto atrás Não quero saber mais de você Segue tua vida, vai, me deixa em paz Chega de cobrança, já sofri demais Não sabe quanto eu amo ficar com você Mas o teu ciúme vai me enlouquecer Tá faltando carinho, tá faltando amor Sabe que os nossos beijos não tem mais sabor Eu tô indo embora, é melhor assim Já tentei de tudo, mas vou desistir Segue tua vida, vai, me deixa em paz Chega de cobrança, já sofri demais Não sabe quanto eu amo ficar com você Mas o teu ciúme vai me enlouquecer Tá faltando carinho, tá faltando amor Sabe que os nossos beijos não tem mais sabor Eu tô indo embora, é melhor assim Já tentei de tudo, mas vou desistir Eu tô indo embora, é melhor assim Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia eu pudesse lembrar A melhor pacha que eu já tenho, vou entrar no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande cartigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que está pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sobra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Espremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada E dos seus olhos testam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Troquei de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia eu pudesse lembrar A melhor pacha que eu já tenho, vou entrar no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande cartigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que está pagando o que cê fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sobra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Espremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Que o seu coração Espremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Que dos seus olhos Que são lágrimas Que um gosto de ressaca Que dos seus olhos Que são lágrimas Que um gosto de ressaca Pra apaixonar seu coração Vão daqui do Arrocha Essa é a nossa Vem se apaixonar Você acha que tudo que eu falo Pra você é mentira Falo do fundo do coração E você nem acredita Mas assim você tá Indecisa com quem vai ficar Deixa logo esse cara De uma vez Venha logo me amar Vê se decide Logo de uma vez Pensa em tudo Que age de vez Se tá querendo ele ou eu Se decida de uma vez O nosso caso não é ilusão Vamos viver essa nossa paixão Encaixa o que volta em mim Me entrega seu coração Vão daqui do Arrocha Nunca pude esquecer Nossa primeira noite de amor O teu corpo colado no meu É tão bom meu amor Vou lutar por você Se preciso até o fim do mundo Só você que completa Metade desse coração vagabundo Vê se decide logo de uma vez Pensa em tudo que a gente fez Se tá querendo ele ou eu Se decida de uma vez O nosso caso não é ilusão Vamos viver essa nossa paixão Encaixa o que volta em mim Me entrega seu coração Me entrega seu coração Vê se decide logo de uma vez Pensa em tudo que a gente fez Se tá querendo ele ou eu Se decida de uma vez O nosso caso não é ilusão O nosso caso não é ilusão Vamos viver essa nossa paixão Encaixa o que volta em mim Encaixa o que volta em mim Me entrega seu coração Paixão Oh, paixão diferente E se eu vou ter aqui tua rocha Sai da minha vida Você não merece o cara que te ama Você não merece o cara que te ama Que sempre fez de tudo e foi além da cama E você não deu valor Paixão diferente Você não merece o cara que te ama Você não merece o cara que te ama Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se só me iludiu Ainda me zoou Vai embora de uma vez Sem olhar pra trás Mas é se o que a gente viveu E me deixa em paz É melhor assim É melhor assim Pra mim Sai da minha vida Sai da minha vida Você não merece o cara que te ama Que sempre fez de tudo e foi além da cama E você não merece o cara que te ama E você não deu valor Agora me esquece Depois que me perder Você vai dar valor Vai aprender que não se brinca com amor Não venha me dizer que está arrependida Sai da minha vida Sai da minha vida Eu tô indo embora Pra não mais voltar Fecha a porta Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida Tá arrependida De quê? Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se só me iludiu E ainda me zoou Vai embora de uma vez Sem olhar pra trás Esquece o que a gente viveu E me deixa em paz É melhor assim É melhor assim Pra mim Pra mim Sai da minha vida Você não merece um cara que te ama Que sempre fez de tudo e foi além da cama E você não deu valor Agora me esquece Depois que me perder você vai dar valor Vai aprender que não se brinca com amor Não venha me dizer que está arrependida Sai da minha vida Você não merece um cara que te ama Que sempre fez de tudo e foi além da cama E você não deu valor Valor não esquece Depois que me perder você vai dar valor Vai aprender que não se brinca com amor Não venha me dizer que está arrependida Sai da minha vida Sai da minha vida Não venha me dizer que está arrependida Sai da minha vida Se eu despir minha alma Será que ela também te ensina Às vezes o amor Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Refrida Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar Seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas não é só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você Me usa o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usa o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Essa ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar Seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você Me usa o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usa o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usa o que é que tem Só de estar com você Eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já não te amo mais Eu já não te amo mais Eu já não te amo mais Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente Eu já não te amo mais Eu já não te amo mais E aquela loucura Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando Te amo Te amo Isso é moleque do Arrocha Entra em ser só seu amigo E não sei nada E não sei o que eu tenho aqui Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo O meu peito gritando Te amo 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 Embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor gostoso diferente Seu Valdeque do Arrocha Pra apaixonar seu coração E você nem facilita né Nem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar E vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado E vai ser muito gostoso A mão no copo, o cotovelo no balcão Pedir a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou E cadê lá andou Aí eu vou bebendo E seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Oh saudade Vem se apaixonar Volta aqui do arroche A mão do copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou E cadê lá andou Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Mas se não eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ah que saudade do caramba! Ah que saudade do caramba que eu tô Oh que Obrigado.